Oi gente, já estamos no ar com mais um programa Tati Show especial, como eu falei pra vocês, nós estamos preparando, produzindo programas maravilhosos, reportagens maravilhosas, quadros diferentes, pra mostrar pra você o que há de melhor nesse 2023 no show, no entretenimento, e você, como sempre, mandando aqui, sugira algo pra gente, nosso telefone tá aqui, 011-995777784, você me encontra também através das redes sociais, lembrando que no Instagram estou como arroba Tati Alencaroficial, Tati com dois tês, Alencaro com dois zines, no programa Tati Show oficial também, basta você vir a participar que vai ser um prazer ter você ali como amigo ou como amiga, viu gente, como eu sempre digo, e os meus mil beijos com barulhos pra todos vocês que nos acompanharam durante todo esse ano de 2022, desde o início que nós iniciamos em 2021, vocês estão grudadinhos, e cada dia chegando mais gente, né? Ah, e se você quer avisar pra alguém assistir a CNT e de repente na cidade não pega, tem problema não, que a gente resolve isso rapidinho, viu? Baixa lá o app da CNT Play no seu celular, fica ligadinho nessa vinheta aí, solta aí, Dário. CNT Play, conecta você onde você estiver. Baixe o aplicativo. Tá vendo que não tem desculpa? A gente vai estar sempre juntinhos, viu gente? Seja pelo aplicativo, seja pela TV, seja pelo computador, pelo celular, né? Vale a pena a gente sempre estar ali, ó, dividindo, né? Tudo que a gente quer poder mostrar pra você aí nessa arte em geral, viu? Porque afinal de contas o programa é feito por você e pra você, lógico. E aí, gente, vamos então começar esses nossos melhores momentos que vocês puderam, né? Fazer parte de tudo que a gente, porque muito do que vocês colocam lá na nossa produção, a gente faz as nossas pausas, nossas reuniões e a gente decide, né? Olha, você sugeriu aquilo, o outro sugeriu outro e a gente corre atrás. Nem sempre dá certo por conta das agendas dos artistas, mas sempre que vocês sugerem, a gente vai lá e realmente faz acontecer, viu? Então, bora relembrar um pouquinho desses melhores momentos aí de 2022. Vou assistir juntinho com vocês. Ela entra em cena e sua noite de domingo se transforma. Tem música de qualidade, entrevista com famosos e um giro pelo mundo artístico. Tati Show, ela faz acontecer e você se diverte. Domingo, 11 da noite, aqui na CNT. O que que você tira de lição dessa pandemia? Essa é uma pergunta um pouco difícil a responder, o que eu aprendi, o que tirei de lição, que eu sei o que tirei de lição e que eu quero voltar ao mundo normal o mais rapidamente possível, porque acho que é uma questão de liberdade, minha alma me leva a isso. Acho que é o mundo inteiro que é isso, que é a liberdade de volta, então, o desejo de voltar mais rapidamente a uma vida normal, é claro, com respeito da natureza, respeito da sociedade, respeito do planeta. Mas também que a gente não pode perder a nossa liberdade, o nosso trabalho, a nossa dignidade, é que espero que o mundo volte a andar mais rapidamente possível. Eu quero já mostrar um dos clipes mais recentes desse trabalho que você fez, que vocês executaram junto com todos os músicos, e, por isso, eu quero que você curta aí o trabalho novo de Double You. E aí E aí Obrigada de verdade, como você falou o Brasil te ama mesmo, eu sei que você nos ama também, o programa Tati Show te agradece de verdade, parabéns por esse trabalho eu sou fã, curti, eu curto e vou continuar crostindo, obrigada de verdade seu lindo. Brasil, eu amo vocês, vocês sabem disso amo o país, amo o povo todo, é sempre um enorme prazer, um grande abraço inclusive, é um grande beijo aos telespectadores, a vocês que estão assistindo a este programa maravilhoso que é o Tati Show, um grande beijo e abraço a Tati Alencar, obrigado é sempre um imenso prazer falar com o Brasil, vocês moram no meu coração acho que os meus fãs sabem disso é muita saudade de não poder nesse momento estar no Brasil fazendo o que a gente gosta, que é fazer show e tentar dar um pouco de felicidade ao povo até breve espero, tchau agradeço de verdade esse carinho, viu? por favor vocês estão prontos? vocês estão prontos? por favor Please don't go, please don't go Please don't go, please don't go Please don't go, please don't go Please don't go, let me see your hand Please don't go, please don't go Please don't go, please don't go Please don't go, please don't go Amor, Amor, Amor 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 Amém. 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 Amém.